E aí pessoal, tranquilo? Eu me chamo Alcir e sou conhecido como o véio da van, porque eu sou véio e tenho uma van. Aqui tem mais um vídeo pra vocês da saga dos vídeos do véio da van. Aí eu vou fazer um videozinho pra vocês mostrando o antes e depois de um farol, onde tem gente que fala, vou cobrar R$100 pra limpar seu farol, né? Pra tirar esse amarelo do farol do queimado, porque é plástico, então é R$100 mais ou menos, ou talvez até mais. Mas tem uma coisa muito simples pra fazer, só que tem que ter um pouquinho de cuidado, que melhora muito. Esse é o antes e esse é o depois. Esse é o depois. Muito simples de fazer, só precisa um pouquinho de cuidado, assim, na hora de passar. Já vou mostrar pra vocês. Agora vou passar o produto que funciona bem. Vou passar aqui pra ver. Olha a diferença! Poucas vezes, tem que passar umas 4, 5 vezes até ficar do jeito que tem que ficar. Muita diferença, hein, gente? Na hora. Na hora aparece o resultado. Olha aqui no pano. Olha a sujeira que fica no pano. Vou passar o resto e depois a gente mostra no final. Aí, pessoal, pronto. Tá um farol limpo. Falar pra você que fica 100%, não fica 100%, mas 95% fica. Transparente, ó. É simples, só que... Mostra bem de pertinho, ó. Não dá pra ver no vídeo, mas fica um risquinho, coisa de nada, mas de nada mesmo. Mas, pra você fazer, tem que ser caprichoso. O produto que passa, tem muita gente que vai falar que, ah, isso vai estragar. Mas não estraga, eu já fiz. É thinner, um thinner qualquer. Pega um pouquinho de thinner, de preferência um paninho desse azul aqui, ó. Melhor que o que eu vi até agora. Olha a sujeira onde fica aí, ó. Coisa amarela aí. Isso é aquela camadinha de plástico que tava queimada, né? Por cima do farol. Ele sai tudo, ó. Fica tudo aí no pano. Só que você não pode passar um monte de uma vez. Você tem que passar por partes. Passa um cantinho, limpa. Sempre úmido. Sempre o pano úmido. Nunca seco. Senão ele vai ficar manchado. Passa um cantinho. Passa outro cantinho e vai passando até você concluir. Faz um teste quando você for fazer isso. Pega um pano desse azulzinho aí, que eu não lembro o nome. Um pouquinho de thinner. Passa num cantinho. Depois vai passando, vai passando aos poucos. Sempre úmido. Pra que não melhe o farol, sabe? Não amoleça. Mas olha, é a coisa mais... Mais boa que eu vi. Eu fiz na minha van. Essa aqui é do meu compadre, essa van. Eu fiz na minha já faz uns seis meses. E tá perfeito ainda. Só uma dica. Não pode passar muito, tá? Muito thinner. Vano úmidozinho assim. Vai testando. Mas fica... Se você for caprichoso, você consegue. Se você for porco, também você não vai conseguir. Mas é... Uma dica fácil. Se compra um thinner desse, tá passando aos cinquenta vezes. É baratinho. E você não paga lá uma fortuna pro cara vir fazendo o seu farol. E nem fica desse jeito. Nem fica bom assim. Beleza? Fica a dica aí. Não esqueça de se inscrever no meu canal aí. Que sempre tem umas dicas boas aí. E etc. Obrigado. E aí E aí